Nós do Tima Hora estamos aqui na décima temporada de Reis, e nada melhor que estar na festa, estar com a pessoa que é a gestora do Espaço Barra, que é a Cláudia Castro. Cláudia, tudo bem, amor? Tudo bom. Obrigado pelo convite de estarmos aqui, nós do Tima Hora te agradecemos, sua casa é espetacular, parabéns por você ceder esse espaço para essa grande série que está na décima temporada. Queria que você falasse conosco do Tima Hora, como é essa gestão de gerir e fazer isso acontecer de uma forma maravilhosa, que está muito bonito, parabéns. Boa noite, boa noite. A casa agora está sendo administrada por mim, por meu marido, e nós estamos cuidando da casa com muito carinho, transformando cada evento em alegria, com muita harmonia e com uma equipe muito boa. E assim, o sucesso está sendo a equipe que está perfeita e trabalhamos para sair tudo perfeito também. Eu quero aproveitar a palavra dela, a harmonia. Essa palavra harmonia a gente detecta desde a entrada, do atendimento dos rapazes e de tudo. E você sabe que quando uma casa como a sua propõe isso, ela faz com que o mercado conheça ainda mais. Queria que você dissesse para nós, como eu faço para entrar em contato, do meu ouvinte telespectador, do Ultima Hora, disse assim, eu quero estar lá no Espaço Barra. Tem contato, tem telefone? Passa para nós, que eu acho que é super importante. Sim, vamos assim, direto hoje Instagram. Instagram está dominando tudo, pode chamar no Instagram e tem nosso telefone direto, nosso acesso direto pelo WhatsApp, no Instagram mesmo. E o Instagram é? Espaço Barra Ponto Oficial. Ponto Oficial. Isso. Bom, Cláudia, queria que você deixasse uma mensagem convidando as pessoas para conhecer a casa. Bom, eu convido a todos para conhecer a casa Espaço Barra e ser tratados com muito carinho e com toda a nossa equipe. Nós, de última hora, ficamos aqui. Aonde? No Espaço Barra. É fácil de encontrar, é só entrar lá no Instagram, espaço barra ponto oficial. Valeu, galera! Tchau.